Fala galera, aqui quem fala, é o Vintube e estou aqui para mais um vídeo E hoje vamos jogar Fifa Mobile, um jogo feito pela eSports Então vamos jogar Então galera, eu vou jogar Fifa Mobile, mas vocês vão ficar Vocês vão se impressionar que eu sou ruim, por causa que no Fifa de videogame eu sou péssimo Imagina nisso Então tá, carrega logo Nossa, olha a camisa do CR7 Do Real Madrid ainda, né? Mas não é do Juventus Agora é do Juventus, né? O Jogadores dando saída, pronto, finalmente acabou Então tá, toquei A escolha a sua idade A idade não é 6, não é 12, não é 9 É 1 a mais Pronto, 10 Confirmar Ele em total Confirmar Não, que convidado, mano Será que eu tenho que chamar convidado mesmo para jogar? Que louco Dois minutos, Ju? Fala, amor de Deus Dois minutos de vídeo Dois minutos de vídeo Metade do vídeo só foi carregar Vai Espera galera, vou passar e eu Galera, eu voltei E depois da albolinha que ficava tirando Nós precisamos escolher o seu nome No meu caso vai ser Vini Delícius ViniTube só vai ViniTube Pronto ViniTube Continuar Pronto Oi, eu sou Cristiano Ronaldo Bem-vindo para a nova temporada da FIFA Legal Vim te ajudar para você montar o seu ultimate team Para dominar o mundo do futebol Desculpa, engasguei com essa fala do CR7 Agora vamos começar Sua primeira campanha Onde você vai aprender a jogar Enquanto ganha grandes recompensas Ok Pocote móvel Ok Campanha Como treinos Aprenda a jogar Ah, obrigado Tem um tutorial Campo de treino Campo de treino Quero aqui Aqui Aprenda a chutar Beleza Joguei Como é que será que é o jogo? Faltam cinco Faltam dois por cento Vai lá Dois por cento Dois por cento Faltam um por cento E acabou E acabou Vai lá Acaba logo É cem por cento Marque deslizando a direção do gol O que é que eu fiz? O louco Eu não acredito que eu marquei o gol Deslize para um dos lados do gol Para mirar seu chico no canto Que cantinho lindo Deslize seu dedo Do Um dos lados do gol Para mirar o chico no canto Deslize aqui Sucesso Eu achei que não foi um golaço Com o jogo Marquei gols Contra o goleiro Para vencer Então tá Vamos ver Que golaço Vai Peguei Chutei Gol Foi no meu canto Eu acho que A FIFA Que está me ajudando Não é? É a FIFA Só fazer Então tá Vou coadir Treino de habilidades Marque Cinquenta moedas XP E foi Vou pegar Moedas Fogo Fogo Até que dá Para comprar Não dá? Deixa eu esperar Ah não Eu ganhei Isso Tudo bem Passar para Companheiros Toque no companheiro Para dar um posto Para ele Toque para continuar Tá bom Toquei Passar para um companheiro Toque no companheiro Para dar um posto Para ele Então tá Pegou Chuta Pegou Passa o azinho Toque no espaço A frente Do companheiro Para mandar a bola Enfiada para ele Nem sabia Que estes Passe vazio Toque no espaço A frente do companheiro Para dar a bola Enfiada para ele Beleza Nossa Que passe Môncio Marca o gol Você precisa marcar Gols para avancer Ok Quantos minutos Tá? Oito minutos Galera Vou fazer aqui O Esqueci o nome Fazer aqui A fase de treino E daí Não Eu vou já dar o pause Não Já vou te Acabar o vídeo E daí Eu vou fazer uma segunda parte Tudo bem? Beleza? Falou Fui Tchau